Hi everyone! Welcome to More About English. Hoje eu vou falar com vocês sobre quatro palavrinhas. Wherever, whenever, whoever e whatever. Tá? Então, vem comigo! Então, vamos lá! Straight to the point, direto ao ponto. Alguns exemplos e depois no finalzinho eu vou colocar uns trechinhos de umas músicas pra vocês treinarem mais um pouquinho, ok? Então, vamos começar pelo wherever. Olha só, wherever. Seja onde for, onde quer que seja, tá? Então, por exemplo, wherever you decide to go, I will go with you. Wherever you decide to go, I will go with you. Onde quer que você decida ir, eu irei com você, tá? Seja onde for, qualquer lugar que você decida ir, eu irei com você, certo? Então, wherever. Aí nós temos a palavrinha where, que é onde, mais o ever, onde quer que seja, onde for. Beleza. Whenever. O que que é when? When é quando. Então, whenever. Seja quando for, quando quer que seja, tá? Ou sei lá quando, tá? Pode ter esse sentido também. Então, por exemplo, I try to help them whenever possible. I try to help them whenever possible. Eu tento ajudá-los quando quer que seja possível, seja quando for ou sempre que possível. Aí cabe até também a tradução de sempre, sempre que. Whoever. Who é quem. Então, whoever seja, quem for, quem quer que seja. Então, could I speak to whoever is in charge of this place? Could I speak to whoever is in charge of this place? Eu posso falar seja com quem for o responsável por esse lugar? Eu posso falar seja, sei lá, quem é o bendito do dono, do responsável desse lugar, tá? Então, whoever, seja quem for, quem quer que seja. Aí nós temos também ainda o whatever, what. O que, qual. Então, whatever, seja o que for, o que quer que seja, tá? Então, vamos ao exemplo. Whatever happens, you know, I will always stand by you. Whatever happens, you know, I will always stand by you. Aconteça o que acontecer, você sabe que eu sempre estarei ao seu lado, que eu sempre vou te apoiar. Então, seja o que for que acontecer, aconteça o que acontecer, tá? O whatever também, ele pode ser usado assim, ah, whatever, tipo, ah, qualquer um, qualquer coisa, você decide, pra mim qualquer coisa tá bom, ou ainda no sentido de, ah, whatever, não me importa, deixa pra lá, tá? Então, vai muito também da maneira como a gente fala. Vamos a algumas músicas, então? Pessoal, por favor, não esqueça de deixar o seu like, tá? É muito importante, me ajuda muito a divulgar o canal. E também de se inscrever, caso você ainda não seja inscrito, é só apertar no botãozinho aí, inscreva-se, tá bom? Por favor, me ajuda bastante na divulgação do canal. E também compartilhe com as pessoas que aprendem inglês, porque o YouTube, assim, entende que tem conteúdo relevante e começa a entregar pra mais pessoas. Eu gostaria de pedir pra vocês, então, agora, observarem alguns pedacinhos de música com as suas letras, pra vocês treinarem mais um pouquinho. Quando, wherever, we're meant to be together I'll be there and you'll be near And that's the deal, my dear Whenever, wherever, we're meant to be together I'll be there and you'll be near And that's the deal, my dear You just call out my name And you know wherever I am I'll come running To see you again You just call out my name And you know wherever I am I'll come running To see you again Whatever it takes Cause I love the adrenaline in my veins I do whatever it takes Cause I love our meals And I pray to change Whatever it takes Yeah, take me to the top I'm ready for whatever it takes I'm ready for whatever it takes Whatever it takes Cause I love the adrenaline in my veins I do whatever it takes Cause I love our meals And I pray to change Whatever it takes Yeah, take me to the top I'm ready for whatever it takes You're gonna be all I need You make me feel like a dream Whatever you are, baby You are the one I'm waiting for You're gonna be all I need You make me feel like a dream Whatever you are, baby You are the one I'm waiting for Então, a dica de sempre é Anote, veja de novo Tem que revisar E é assim que vocês vão Internalizando a língua, ok? Então, dá uma olhadinha nas músicas E see you next video Bye!